Fala pessoal do canal Leandro chegando para mais um unboxing com vocês E aí galera, tudo beleza com vocês? Leandro chegando com mais um unboxing para vocês gente Desta vez são mais 6 relógios da marca Nibose, certo? Enquanto os aparelhos dos nossos iPhones aqui, os aparelhos da Xiaomi não chegam Estamos fazendo um unboxing aqui dos relógios, certo? Como vocês já sabem como eu vou falando nos meus comentários Eu tenho vários aparelhos parados também na Receita Federal Não só vocês que estão assistindo este vídeo Eu vi que a Receita Federal está demorando muito para liberar Inclusive até este relógio aqui demorou até um tempo demorado para eles liberarem Então não é porque sejam celulares, não é porque eles vão taxar Não, é por conta da demanda, certo? Para você ter ideia eu tenho uns aparelhos que já foram liberados Recebidos agora em maio, já foram liberados Demorou dois dias e foram liberados Tem um aparelho desde abril, desde o dia 22 de abril Eu estou fazendo o vídeo no dia 16 Então vai no decorrer da semana que eu vou liberar ele no canal E não foram liberados ainda Então a questão aí A Receita Federal está demorando realmente para liberar E às vezes chega um pacote na frente lá Eles pegam e já liberam Enquanto que os primeiros que chegaram ficam lá no fundão Então a gente tem que ter um pouco de paciência Vamos fazer mais um box de celulares Repito, estamos só aguardando eles liberarem para chegar aqui para a gente Certo? Dentro do normal eu já teria feito vários unbox aqui de celulares Mas como a Receita Federal está demorando mais um pouco para liberar Enquanto não chega a gente vamos fazendo aqui Um box de relógio que chegou aqui para a gente Certo? Então vamos lá pessoal Vamos focar aqui no código de rastreio Começa com LL Certo? Para quem tem dúvida esse código quando começa com L Não paga aquele despacho postal nos correios Certo? Se começar com R Aí com certeza você vai pagar os R$15 Termina com CN Que foi enviado, significa que foi enviado da China Então vamos lá Termina com 056CN 056CN Vamos dar uma olhada no código de rastreio Vocês vão ver que até os relógios demoraram para liberar O objeto foi postado no dia 13 de abril Foi enviado do país de origem da China para o Brasil no dia 14 Chegou no Brasil no dia 26 de abril E foi liberado somente no dia 8 de maio Vamos contar aí na faixa de 14 dias para ele liberar esses relógios Foi liberado no dia 8 de maio Foi recebido ontem, certo? Estou gravando esse vídeo no dia 16 Foi recebido ontem no dia 15 de maio de 2019 Certo gente? Então são 6 relógios da marca Nimbose São uns relógios muito bons para revenda Que eu indico Inclusive link na descrição do vídeo Link na descrição do vídeo para você também que trabalha com venda Seja lá qual for o seu nicho Das maquininhas de cartão Certo? Não perca a venda por você não oferecer cartão ao seu cliente Certo? Vou deixar o link lá Para você fazer sua compra da sua maquininha Tem a Point Mini De apenas R$ 58,80 Que você passa a linha até 12 vezes Quer dizer 12 vezes você passa sem juros Frete grátis E tem a nova maquininha do Mercado Pago A Point Pro Point Pro é uma maquininha que ela imprime comprovante E manda para o SMS também, certo? Bem legal aí Já vem com um chip grátis Um chip grátis que pega qualquer operador Então a Point Pro ela funciona da seguinte forma Se você estiver em determinado local Que o sinal da Vivo pegue melhor que o outro Vai ficar a rede móvel da Vivo Se você estiver em outra determinada parte da cidade Que a Vivo não pegue legal Por exemplo, pegue outra operadora Por exemplo, claro Então vai pegar o da Claro Então ela é um chip Não é um único chip Ela pega as principais operadoras Então dependendo do local onde você estiver Vai estar aquela que estiver com a melhor frequência da internet Certo? Então vamos lá, pessoal São seis relógios Um, dois, três, quatro, cinco Seis relógios, certo? Vamos abrir aqui para a gente ver aqui Foram duas cores que eu pedi Esse aqui é o modelo que eu chamo aqui de 2018 Mas como já está em 2019 Já estou chamando ele de modelo 2019 Só para diferenciar o modelo do outro Certo? Aquele que eu uso sempre no vídeo É o modelo 2017 Que eu chamo Só para diferenciar O mesmo relógio muda apenas o fundo dele Esse aqui é o mais esportivo Certo? Então eu comprei esse dourado com fundo branco E comprei esse dourado com fundo preto Vamos ver se a gente encontra aqui O com fundo preto Esse é um relógio muito bom para revenda O vidro dele é em cristal mineral Antirrisco Ou é cristal safira Ele é bem resistente a risco Esse aqui também é o Na cor com fundo branco Vamos tentar aqui Se a gente pega o com fundo preto Vamos fazer já aqui para vocês Vamos ver se a gente consegue pegar este Com fundo branco também Esse aqui Esse é com fundo preto Para me mostrar com detalhes aqui para vocês Esse aqui é com fundo preto Aqui depois a gente ajeita essa bagunça aqui Vamos lá ver aqui os relógios Olha só que belos relógios São relógios que vendem muito Principalmente que é um relógio dourado Que aqui sai bastante A caixa dele é baixa É um estilo social O fecho dele é bem legal Que ele é interno Você aperta aqui ele abre Então aqui você Pressiona aqui ele trava já Um relógio Prova d'água 30 metros Eu uso um desse aqui há um ano Como você sempre vê no meu vídeo Eu não estou com ele no meu pulso agora Mas já tomei banho de mar De piscina nele tranquilo Certo? O pessoal tem muita dúvida E o banho é resistente Bem resistente O banho é fundido No ácido inoxidável Agora como eu falo para os clientes Todo relógio dourado Requer cuidado Se você for um cara Que usa um relógio No braço Suando Não faz limpeza no seu relógio Com certeza ele vai degradar Bem mais rápido Eu sempre dou o exemplo do meu Que eu uso Há mais de um ano E está perfeito Então é isso aí gente Esse aqui com fundo preto Esse aqui com fundo branco Vamos fazer o teste aqui Vamos tirar o O lacrezinho dele aqui Para a gente fazer o teste aqui No relógio Está funcionando Vamos já acionar os cronômetros dele aqui Para a gente ver Esse relógio aqui A gente compra entre 70 e 80 reais No Aliexpress Eu vendo aqui na minha cidade 180 Então os preços pessoal Vai depender de sua região Você tem que fazer a pesquisa De quanto que estão vendendo aí Certo? Aqui eu já vi gente aqui Vendendo ele de 200 reais Certo? Mas eu vejo que Não é uma pessoa Que sempre tem esse relógio É uma pessoa que importa Por importar uma vez Então eu consigo fazer Esse relógio aqui Até 180 reais a vista Lembrando Dou garantia Certo? Então tem gente Que vende sem garantia Eu vendo com garantia Três meses Então fica bem mais fácil Vender para o cliente Como eu já tenho um pouco Já uma aqui De nome já O pessoal já me conhece Eu trabalho com relógio Já há três meses Três meses não pessoal Há três anos Então o pessoal Já tem uma credibilidade Boa aqui Vamos acionar o cronômetro Dele aqui A gente aciona o cronômetro Dele aqui Cada volta que ele dá Completa aqui Corresponde a dois segundos E esse aqui é o segundo Correndo normal Quando esse aqui Der uma volta completa Aqui Esse aqui vai sair De 60 minutos E vai marcar um minuto Ele é como se fosse Um cronômetro Certo? Para Só que ser analógico Então aqui Nós vamos ativar Esse aqui também Ativou Acionamos o cronômetro Aqui a gente para ele Parou No de baixo A gente zera Volta a posição inicial Aqui a gente muda a data E o segundo clique A gente ajusta a hora Aqui a gente Vamos parar O cronômetro Desse aqui também Parou Zerou Primeiro clique A gente muda a data Segundo clique A gente ajusta a hora Então isso aqui É um relógio muito bom Para revenda Principalmente porque Ele é 100% funcional Certo? Então pessoal Esse aqui é o nosso vídeo De hoje Um relógio bem bacana Aí Eu já fiz um box Desse relógio aqui Se não me engano Eu já fiz um box dele Mas é um Ótimo produto Para revenda Como eu sempre venho falando Se você não tem Um capital legal Para começar Com os celulares Começa com relógios Que são Produtos de fácil aceitação Você pode sair na rua E você olha Para o braço Pessoal Quem que não tem Um relógio no braço Então É um produto Que é bem vendável Praticamente todo mundo Tem um relógio no braço Então pessoal Ficamos por aqui Esse aqui é o nosso vídeo De hoje Eu creio que Na próxima semana Já vai ter aí No dia que vai Na semana que sair Esse vídeo aqui Já acredito Que já vai ter um box De celulares aí Para a gente Certo pessoal Até a próxima Valeu Tchau Tchau